Sereno Mais um coração vazio Vazio Como se não fosse o meu Sereno Mais um coração batendo tão indiferente Nem parece um coração de gente Sereno Mais um coração vazio Vazio Como se não fosse o meu Sereno Mais um coração batendo tão indiferente Nem parece um coração de gente Difícil é fato viver Saudade todo mundo sabe Mas qualquer saudade é fato Pro meu coração ignorar Na hora do samba e do apito Nenhum arrepio E nenhum grito O meu coração perdido Vai atrofiar A estes benditos Ventrículos Ventrílocos Do som De um coração Que só quer brincar Sei não Onde vai dar Sereno Sereno Mais um coração vazio 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 Como se não fosse o meu Como se não fosse o meu Vazio Vazio A saudade é fato pro meu coração ignorar Na hora do samba e do apito Nenhum arrepio e nenhum grito Meu coração perdido vai atrofiar A estes benditos ventrículos, ventrilocos Do som de um coração que só quer brincar Sei não onde vai dar Sei não onde vai dar Sei não onde vai dar